Ao Conselhão, desculpa lá, mas não é isso que é a nossa discussão, a nossa discussão não é isso, se é bom ou se é mau, a pergunta é, já fizeram, tu tens uma tradição que é essa instituição em Fontanelas, mas já perguntaram à população de alguma maneira se é isso que querem para gastar os x mil euros que têm nas festas de verão, para as festas de verão, achas que a gente está a falar, as manifestações culturais de verão, não é de verão, eu apoio o teatro, eu apoio o teatro, não é essas que eu estava a falar, não estás, estás a misturar tudo, eu estou-te a dizer que nós temos 10 clubes na nossa, clubes, associações, uns chamam-se clubes, outros é associações, outros é recreativa, em que fazem? Mas eu não estou a contar para as pessoas se unirem para fazer coisas, desculpa, mas há um clube que entre muita coisa que faz para a população, muita coisa que faz para a população, faz teatro, Há outras coetividades que entre muitas coisas que fazem, fazem música Continuas a não saber se o dinheiro público é isso que o povo quer Então eu vou dizer, eu vou dizer o que tenho a dizer agora desta forma fé séria, franca e honesta, criteriosa e sabedora Isso é o que... É o Senhor Isso é preciso saber se isso depois do sumido é verdade, essa sabedoria O Senhor vai esperar, logo verá e me irá Eu tenho, por boa conta Meu amigo, mas já tenho, então por boa conta, ouça Está bem Mas não seja, por respeito à relação àquilo que eu represento e que a Vossa Excelência não representa Que é a cultura portuguesa Ah, pois Por que é que tu cantares o fado, representas a cultura e eu que sei ouvir o teu fado já não represento nada? Não, 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 tu não representas nada Agora agora, agora agora tiveses o fado já não Agora tiveses o fado, agora eu digo nada Eu que sei ouvir o fado, ele não representa nada, ele canta, representa tudo Tens razão, tens razão amigo, amigo Desculpa lá interrompê-lo, desculpa lá interrompê-lo Eu tenho bom ouvido, eu tenho bom ouvido Tu és o τοit cultural passivo, eu sou ativo És ativo, é ativo Tu há mais dieses, tipo, está bom Tudo isto, isto não sabe o que é que alguém é um homem é ativo e um passivo, eu explico-te Não, não vá, isso já fica para outro programa. Não vamos por aí agora. Isso tens de fazer um programa. Então eu vou-te explicar. Eu sou um agente cultural, anyway, e então, e por isso mesmo, sei falar com o conhecimento de causa daquilo que vou dizer. Obviamente, em qualquer política autárquica, nacional ou não, a cultura é uma das matérias mais importantes da sociedade. Mais importante quanto a mim, que a própria política, que a própria gestão de uma série de equipamentos e de problemas adestritos às populações. Sem cultura, não há povo, não há língua, não há história, não há nada. Sem cultura, as pessoas nem sequer saberiam comunicar uma com as outras e a falar do que e para aqui. E por isso mesmo, é profundamente demagogia aquilo que o nosso amigo Alexandre trouxe para cima da Mirazã. Era só o que faltava, que cada vez que eu tivesse de dar um traque, fosse consultar, através do edital, o povo. Do que entendesse por bem na matéria que fosse, aqui dissesse respeito. E obviamente, em relação à cultura. Só o teu presidente. E em relação à cultura, deixa-me acabar, que eu não perdi o senhor. Se calhar a Casa da Cultura não existia, nem a Casa da Cultura. Nada, exatamente. Não há cultura. Faz parte integrante do Estado da Cultura, é fundamental, e jamais haveria cultura se o Estado não pudesse subsidiar o triatório da Marinha II, o cinema. Tudo, nada disto existiria. Até que enfim, doutor, estou de acordo contigo. Até que enfim. Com certeza. Até que enfim. Com certeza. E obviamente, a cultura não se sustenta a si própria e acaba ao Estado sustentar, na sua inteira responsabilidade, a cultura. Do povo. Popular ou não, porque não importa. E obviamente, um dos problemas efémeros deste país é a falta de apoio à cultura, que o Orçamento Geral do Estado é 0,3% ainda há mais de 25 anos. Como é que é possível? A ver Estado, a ver como é que é possível haver Estado, como é que é preciso fazer um referente, nenhum país da Europa tem um orçamento tão restrito, tão residual, quanto Portugal dedica à cultura. Por isso mesmo, a grande diferença, inclusive, entre Portugal, Inglaterra, França ou Alemanha, em relação à cultura, aos países nórdicos. Isso é brutal. E então, por isso mesmo é que vais a Paris e tu vês os teatros, quer em Paris, quer em Londres, os teatros que existem. Claro que existem. Cheios. E de juventude, porque as pessoas são educadas nas escolas. Cabe ao Estado, não cabe ao Estado sustentar a cultura. Mas cabe ao Estado subsidiar a cultura naquilo que é necessário, para promover a boa cultura e não a má cultura. Para promover um tipo de cultura e não um outro tipo de cultura. E este é que é o problema. Portanto, a cultura popular, obviamente, e se fosse à prática, quando falámos e vi, passei por as outras letras e vi as margens populares e sei que não foram subsidiadas, estupidamente, em Lisboa, as margens populares são subsidiadas pela Câmara. Integralmente. E a margem. E cada margem popular em Lisboa, que é o exemplo maior das margens populares, já que estamos numa altura de margens populares, os orçamentos são brutais e por isso mesmo, em conclusiva, se cai num exagero, que é as próprias margens populares têm perdido um pouco da sua matriz, da sua matriz e da sua autenticidade. Exatamente, exatamente. E então não... A falta de ajuda do Estado, ou do Estado da Câmara. Não, não, não. Pelo contrário, o Estado ajuda e eles é que aplicam mal as verbas que a Câmara Municipal lhes dá à sua expressão. Chegam ao ponto de criar pilhas e bonecos a mexerem, com baterias e com... Eu vi tudo, já vi o arcos e bolões todos iluminados, em vez de... Não, não, não. Mas espera aí. E portanto, obviamente, cabe à Câmara Municipal correr ao teatro de Sintra, que deixou de existir, aos teatros populares, inclusivamente, ainda me lembro, o Seara, a fazer um teatro... Em Fontanela. Em Fontanela. Fazer de Zouro. Fazer de Zouro, exatamente. E é preciso um Robin de Zouro. E eu estou disponível para fazer o Reino. Não é preciso um Zouro, mas é preciso um Robin de Boscos, pá. Exatamente. E, de facto, quer dizer, sem o suporte, sem o suporte, o apoio, o patrocínio e o desígnio do Estado, seja em que forma for, autáctico ou nacional, não haverá, nem nunca poderá coexistir a cultura, seja ela qual for. Desde o Shakespeare, as peças do Shakespeare, o Teatro da Maria II, são todas associadas pelo Estado. Teres um subsídio, tem a ver quando é que desaparece o Teatro da Maria II. Ah, senhor. Pecano. Ao meu amigo. Ao meu amigo. Ao meu amigo. Pela primeira vez estamos de acordo. Para isso, para dar uma informação, não sei se o professor Guilherme sabe, há um senhor que tem a alcunha de o Mourinho das Marchas. O Mourinho, por causa do treinador de futebol. O Mourinho das Marchas, que se chama Carlos Mendonça, mora na freguesia de São João das Bambas, sabes? Sim, sim, sim. Moura no Arneiro da Arganha. Exatamente. Um abraço para ele, não sei se ele este ano ganhou. Mas não se esqueçam. Mas é, já ganhou sete vezes, ou é que foi ele. Mas não vamos esquecer também do ensaiador da Marcha de Montlavar, da Marcha de Calderinhas. O Sr. Cabelo. E que consegue pôr três marchas fantásticas a trabalhar. Ele está a fugir de Montlavar para Iroco. É fantástico como é que ele consegue ensinar três marchas ao mesmo tempo. Antes de passar ao piano. Sem apoios de ninguém, a não ser da junta de freguesia. Eu gostei muito do... Sem apoios de ninguém. A Câmara nem sequer, ou este ano, teve a hombridade de pagar o cavalinho para que as seis marchas do Conselho fossem fazer a demonstração à volta do 2. Estamos a falar em 800 euros a cada marcha. São seis. Nem isso conseguiram... Olha, sabe o quê? São cavalinhos... Não, sabe o que é que são? São cavalinhos a menos e cavalos a mais. Ah, claro. Mas... Ai, que maravilha. Ao invés de termos a Câmara de Mafra que fez um enraial de futebolar com o outro. Eu acho que os meus... Oh, meu amigo Alexandre, isto, nós estamos aqui, independentemente das nossas discordâncias... O quê? Estamos aqui a dar uma informação. Ah, gostamos. Mas eu acho que os meus amigos aqui do combate esqueceram-se que eu não disse que era contra nada. Não, mas abusaste um bocadinho. O que eu disse foi... O que eu disse foi... Puxaste um bocadinho pela corda. Não, não, não. Vocês é que... Enfim, primeiro é um palha a menos. Mas a questão é essa. Também é cultural. Agora estamos numa área... Agora é só feno. Este ano até há feno duas vezes. E até o que eu disse... Olha que o nosso amigo sabe perfeitamente os problemas que eu tenho. Desculpa. Eu nunca disse que era contra a atribuição do subsídio. O critério da atribuição é que cai, ou pode cair, em coisas e em dependências que a mim me são... Não, não. Que a mim me são... Podemos reivindicar a corredeira. Que a mim me são o Estado a fazer de porteiro de discoteca é muito mau. Portanto, eu não gosto de porteiro de discoteca a não ser na discoteca. Fora da discoteca é muito complicado. Porque se criam-se dependências e a livre vontade do povo desconfio muito... Fico bastante brindrado com essas palavras. A verdadeira vontade do povo em usar o seu dinheiro fica muito melindrada e eu não acredito que seja transcurrido dessa maneira. Fico muito melindrado. Mas as novas gerações têm, se calhar, manifestações culturais que não são acauteladas. Se calhar é muito engraçado fazer uma série de coisas, mas depois esquece que nas escolas do Conselho não se dá um enquadramento cultural e histórico daquilo que se está a vivenciar. Eu sei que é outro problema, mas deve ser trazido à coação. Tem que ir lamber para ver que muitas dessas coisas que estás a dizer não é verdade. Porque eu sou apenas de uma freguesia, não sou de todas, portanto, eu estou a dizer isto porque... Como munícipe, eu acho que falta aqui muita, muita independência na escolha da atribuição, seja ou o que for. Eu fico tão melindrado com isso, quando fico melindrado, que se certos museus que aparecem que saem de uns e saem de outros, eu não sei quanto é que os museus pagam para ocupar um espaço no centro da Vila de Sintra. Eu sei, por exemplo, eu gosto muito de motas e de motares, mas fico muito melindrado. Quando o antigo edifício dos bombeiros municipais de São Pedro de Sintra foi adquirido pelo Câmara Municipal de Sintra por 870 mil euros e depois foi dado, uso fruto com certeza, uma associação de motares. Parque, parque, muito pouco, muito pouco. Foi, foi um desfuiro. Desculpe, muito pouco. Não, não, muito pouco. A questão não é essa. Eu não tenho nada contra... Vou lá ver, mas levem a mal. Eu não tenho nada contra isso. A questão é... São os sejais mesquinhos. Não, não, é mesquinhos porque... Os sejais mesquinhos, os sejais mesquinhos, os sejais mesquinhos... Desculpa, vocês têm que exaltar, tem que exaltar os sejais mesquinhos. Cultura é cultura, mas cultura é cultura, 870 mil euros. Cultura é cultura, agora, 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 agora... 870 mil euros. Não sei se foram só 870 mil. Eu estava lá e votei. 870 mil euros. Quando foram... Posso acabar a frase? Só quero acabar a frase. 870 mil euros que foram atribuídos, ou que foram tirados do orçamento, na altura do antigo Edil de Sintra, e que foram... Eu percebo, eu percebo, era preciso... Atenção, eu sei porque a dinheiro era preciso, porque era preciso dar um apoio aos bombeiros, para a nova sede. Ok, é preciso fazer... Eu percebo. A questão é... A questão é... Foi perguntar 870 mil euros. 870 mil euros, para um edifício, que depois foi dado, oferecido... A questão é, a questão é, primeiro, devia-se ter feito isso, isso é outra conversa, a questão é, usa-se o dinheiro... Isso é para discutir na Assembleia de Freguesia, ou na Assembleia Municipal. É por isso que existe Executivo, é por isso que existe Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia. Não é que cada vez que queres dar um traque, vais perguntar ao povo, se podes dar um parro, vai fazer um referendo. Sobre a dor de... O traseiro é do povo. O traseiro é do povo. Então os suíços são loucos. Então os suíços são loucos. Não, não, não. Democracia direta. Os suíços são loucos. Democracia direta e... A Suíça é o que eu gosto muito de vos ouvir aqui nesta mesa a dizer que os poderes são assim, são corruptos. Mas os vossos excelentes não querem mudar o suíço. Queres comparar a minha economia, a Suíça com a minha economia portuguesa? Mas queres mudar o quê? Queres comparar o que? Queres comparar o que? Queres comparar o que? Mais razão de... Desculpa, sabes qual é o que? Queres comparar o que? A vida do suíço com o suíço com o suíço com o suíço? Queres comparar o que é que é um cantão, um cantão de sacrifício? Sabes o que é que? Mais razão de as. O que é que estás a dizer? Que cada vez que a Suíça quer fazer uma festa vai aportar ao povo? Com certeza. Com certeza. Até os pilares, até os pilares das mesquitas foram loucos. Estás a ouvir? Sabes qual é o... Foram vás? Estás a dizer assembleia. Não, não. É referendo. Posso falar? Ah, então... Sabes o que é o poder? Então, até os gatos podem dar um traque ou não podem dar um traque? Estás a ouvir? Já tiveram referendo se os traques podem ser dados ou não? Não, não brinques comigo. Não, não. Ouve lá uma coisa. Não brinques comigo. Desculpem-me lá. O poder é... Nas eleições as pessoas exercem o seu direito de voto, exercem o seu direito de voto, dão legitimidade... Mas se o doutor não crescer o que é que vai estar com os gatos do que crescer, dão legitimidade... O pão! Eu posso dizer pequeno que o pão está lá, pôr-se, sem o que não vai falar. Então, mas ouça-me. O que é que eu estou dando com nada para o pão, o pão, o pão... O poder exerce-se no dia-a-dia, em contacto direto com as populações, que é aquilo que eu faço. Ao escutar as pessoas, centenas de pessoas nesta festa, centenas de pessoas naquela, em que as pessoas dizem, vem o Presidente da Junta, vem o Presidente da Câmara, transmitem aqui os sentimentos que as pessoas querem. É na rua que se vê o poder do povo. Percebes? Agora, esta situação, eu vou-te explicar, eu vou-te explicar para tu percebes... O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Os minaretos? Tem-te a ver... O que é que tem a ver um minaretto com o que a gente está a falar? Tem-te a perceber uma coisa. Tem-te a perceber... O que é que tem a ver um minaretto com o que está a falar? Tem-te a perceber que há um regulamento de apoio ao assertivismo, onde ele existe... Nas peças populares... Existe um regulamento que foi aprovado numa Assembleia, em que diz assim, o clube tem que apresentar os seus planos, os seus projetos, tem que... A maioria deles apresentam os seus orçamentos, onde dizem, onde explicam, fazem tudo e a junta, estuda, qual é o montante que se deve dar pela quantidade de espetáculos, pela quantidade de gastos que eles fazem, a junta dá mil, dá dois mil, dá dois mil. Porque, vou-te dizer uma coisa, e eu fico muito molindrado, porque eu sou daqueles políticos que não se sente, não é filho de boa gente. E eu sou filho de boa gente. Eu não escolho o partido A, nem o partido B, nem o clube que é governado por A ou por B, para atribuir subsídios. Mas porquê que tu estás a falar de ti? Eu não falo de mim. Mas é para eu te dizer que... Deixa lá a tua freguesia. Desculpa, mas eu tenho que falar que é um exemplo. Fala do global. Eu tenho que dizer aquilo que faço, se as outras freguesias, os outros conceitos, ou o Estado português não falarem, eu tomo banho e banho. Na minha freguesia é assim. Não se escolhe caras, nem se escolhe partidos, nem se escolhe nada. Eu vou-te dizer uma coisa. O clube que mais recebe dinheiro na freguesia de São João das Lampas e de Rujem é um clube que tem um presidente que é de um partido político, não é da minha cor. E porque é a entidade que mais dinheiro recebe? Porque tem um fantástico trabalho no dia-a-dia, na cultura do povo de São João das Lampas e das freguesias limita-vos. Isto é uma prova de que aqui não há amigos nem há nada. E eu provo. Provo e as pessoas têm as contas da junta, têm todos os relatórios, tudo o que é feito. Os clubes vão ali e dizem aquilo que fazem. São obrigados até 30 de outubro dizer fizemos isto e isto e isto e isto e isto para ver quando fizeram o plano anterior se considera. Eu estou-me marimbando que eu quero o associativismo. Eu quero novamente entrar nas coletividades e ver pessoas a jogar à sueca, a conversarem, a jogarem ao olhar, a confatronizarem. O que é que isso tem a ver? Olha, olha... Tem a ver com a mística que tem que se dar aos... Não, senhor, não discutas aquilo que é inquestionável. Não, obrigado. Olha lá, ninguém perde este tempo com isso. Porque não há questão, deixa-me só acabar, não há questão nenhuma, a agricultura na Europa toda ela é subsidiada. No dia em que foi deixar de ser subsidiada... Os clubes de futebol, a agricultura, os hospitais, as pessoas... É cultura, é cultura, é cultura e faz parte da política mais primária. Eu ia... Mais primária, pá. Tanta coisa que não são considerada... O cancro, o cancro são esses manhosos, desses 20 e 30 putados que andam a mamar à grande e à francesa nas pensões, no Recuparta e a terem carros e terem pensões e terem... Em 2005, nós estamos a falar de uma coisa chamada cultura... Não, deixa lá. Um minuto sem interrupções. Um minuto sem interrupções. Para responder a esta... Eu peço desculpa, eu peço imensa desculpa, eu peço desculpa de ter interrompido. A grande... A amizade que já nos une e a confiança levou-me a isso, mas peço humildemente desculpa e não te vou interromper, nem mais não. Não, faça força. Para terminar, é preciso a cada um para responder a esta pergunta. Foi a pergunta que foi lançada no início. Devem ou não os municípios apoiar financeiramente a cultura e os festejos populares? Foi assim que foi dito. Cultura e os festejos populares. Devem ou não, Alexandre? Sim, com o critério de que a escolha da utilização do dinheiro público não ser feito pelos porteiros de discoteca públicos, mas sim pelo povo, através de... Os meios técnicos que existem. Os meios técnicos que existem, hoje em dia, facilam-me fazer isso com a internet, com um... não tem nada a saber. Temos cartão de cidadão, podemos votar, quer dizer, é uma coisa... Referentes locais estão previstos na lei e não têm nada a saber. Não há um referente com aquela solenidade de atenção, dia 19, não é isso. É a capacidade técnica de perguntar a quem financia as atividades culturais, onde é que querem, mediante projetos que são apresentados por qualquer... cidadão, ou qualquer empresa, ou qualquer teatro, ou qualquer rancho folclórico, ou por qualquer associação. Um dos grandes dramas da gestão autárquica são ao rabiço de todos os concursos públicos que se submetem. Porque criam-se empresas fantasmas... Deixa-me acabar. Inclusive, criam-se empresas fantasmas para fazer concursos públicos que não dão bem nada e que se dão, dão no mesmo e demoram tempo e dinheiro e muita gente envolvida após concursos públicos. Portanto, o que interessa é que confiramos, confiramos, não, confiramos o mandato ao Presidente da Junta da Freguesia, neste caso, ou ao Presidente da Câmara, no outro caso, ou ao Ministro da Cultura, para saber implementar uma política de acordo com as necessidades a que responde a aquilo a que nós chamamos, na natureza, a cultura. Depois, obviamente, estarão cá para justificar na Assembleia Municipal, na Assembleia Freguesia ou na Assembleia da República, os orçamentos, e principalmente ao Orçamento Geral do Estado, ao Orçamento da Câmara, ao Orçamento de Freguesia, que é submetido à Assembleia Municipal, que vota... Isto os exemplos são para se darem. Eles existem. Há de haver muita pessoa na minha freguesia, muita gente na minha freguesia, que não concorda que eu dê um apoio... Eu não. Quando eu falo em eu, é a Junta de Freguesia, é o meu executivo, é a minha Assembleia, todos nós decidimos que foram eleitos pelo povo, a maioria do povo elegeu, portanto, temos que alterar o sistema político e quem manda é as minorias. Já estamos um pouco. Não estou a falar de transparência. Já estamos um pouco. A transparência é transparente. É a transparência da decisão de contas. Porque aparece-me um clube de más lumeiras... O Sr. Presidente, queremos fazer, temos hipótese de fazer a terceira Taça de Portugal Danças de Salão. Eles têm uma secção de Danças de Salão, por acaso, espetacular, com vários títulos nacionais e até internacionais. Têm 500 sócios, 600, 700, não interessa para o caso, agora não sei, mas até têm interesse. E eu apoiei, eu a Junta levei a discutir e a Junta apoiou com muito gosto. E disse, senhora, vamos fazer aqui a Taça de Portugal de Danças de Salão. Temos 2 mil pessoas num pavilhão de Vila Verde a assistir a uma Taça de Portugal. Então, é preciso eu ir perguntar aos 13 mil pessoas de São João se apoiam a Taça de Portugal? Qual é o problema? Como é que isto se faz na prática? Como? Sim, mas... Como? Tu não tens os meios? Espera aí, eu tenho 50 eventos por... Pois tenho. Olha, eu não fazia-se outra coisa. Cada vez que quer fazer uma coisa qualquer, tem que consultar o povo. Então para que é que serve o presidente da infreguesia? Então para que é que serve o orçamento? Para que é que serve uma Assembleia Municipal? Para que é que serve o centro da infreguesia? Para que é que serve a fiscalização? Claro que sim, mas eu estou a dar exemplos. Eu tenho vários atletas individuais. O Tribunal de Contas. Eu tenho vários atletas individuais, de nível internacional, campeões do mundo, campeões do mundo, que levam o nome da freguesia de São João das Lampas e do Conselho de Ciência de Portugal a todo o mundo, e nós apoiamos singelamente, mas apoiamos... Então não vale a pena ter eleições para nós. Exatamente. Então eu agora para ir fazer um passeio... Mas é uma normal. Eu agora para ir fazer um passeio... Mas é uma normal. Eu para ir fazer um passeio, tenho que fazer um referendo à população, se concordam do passeio. Agora é assim, há minorias, há minorias, mas essas minorias têm direitos. Venham até nós, querem fazer um grupo de metálica, querem fazer... Venham até nós. Eu decido. Não, não, venham até nós e apresentar projetos. Então como é que se faz? Olha, nós aqui a maioria... Então como é que se faz? Nós os três, a maioria, votámos que o Alexandre está a calar. Não há aquilo. Tentei que está a calar. Pronto, está a calar. Exatamente. Exatamente. O Alexandre pode... Voltamos na primeira semana deste setembro. Pode. O Alexandre... E vamos para férias. Não, e vamos para férias. Cheio de energia. Com algumas duvidades. Com algumas duvidades. Primeiro, vamos tentar, depois pergunto ali ao João, que é o realizador e o obreiro técnico da Salve de TV, mas, segundo consta por aí, o Trata 4 pode começar a ser feito em direto, ou seja, aquilo que aqui agora estão a ver, é gravado, fica gravado e é posto. Quando acabou, está posto. Mas, pronto, temos um problema, o Nuno não pode chegar a uma hora depois. Nem eu. Não, mas vamos tentar fazer em direto, o que permite a algumas pessoas telefonarem para um telefone que nós daremos e puderem fazer uma outra pergunta. Ah, afinal, há meios. Porque não é, mas... Ah, é ligado para... Não, não, há meios de fazer em direto de viagem. Não, não vamos voltar a discutir. O tema é para ficar para o verão, este tema é um bom tema, discutir para o verão. Porque eu percebo. Quando nós voltarmos, a primeira coisa que vamos fazer no primeiro programa é continuar a discussão deste programa. É uma opinião. Porque há, com coisas práticas que se teriam passado... Mas o Nuno não está a mão da cabeça. Não, o Nuno nunca está a mão da cabeça. Não, também não. Ah, eu ainda estou a 10 piores. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL